Deixa de ser boa, menina. Mas, olha, a gente vai encontrar um novo clube. Vai encontrar um novo clube, não é pra cá. Ah, tá, tem outro clube que a gente vai, entendeu? Olha só, fica essa filha aqui, pra adorar. Eu não quero isso, eu quero ir pra casa. Olha só, fica quieta, menina. A gente vai encontrar a outra e pronto. Isso, eu tô seguindo o carro dele. Não, você já volta ali, né? Exatamente, é isso, meus. Exatamente, é isso, eu tô seguindo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu faço um informe, eu faço um informe, eu faço um informe. Eu faço um informe, eu faço um informe, eu faço um informe. Eu faço um informe, eu faço um informe, eu faço um informe. O que é isso? O que é isso? O que é isso?